Minha cara Mari, vamos entregar 200 reais, eu vou entregar um, você entrega outro, pode ser? Pode ser, combinado. Fechou? Formou? Então, olha, muitas mensagens, muitas mensagens, segundo o pessoal da Espaço Vítico, mais de 500 mensagens eles receberam lá no aparelho deles lá, né? Então, a gente vai nesse momento aqui fazer o sorteio. Ô produção, não parou, parou o trem, tá? Não parou, parou. Atenção, 3, 2, 1 e parou. Parou. Ó, final do telefone 2987. Final do telefone 2987, nosso querido diretor, só anota aí pra gente, esse aqui final do telefone 2987, ganhando 200 reais, 200 reais pra comprar o que quiser lá na Espaço Vítico. Pois é, e tem muita coisa, viu Fernando? Muita coisa, esse sortudo ou essa sortuda aí, ó, parabéns. Agora, meu diretor, minha vez. Sua vez. Minha vez de presentear mais uma pessoa aí com 200 reais lá da loja do Espaço Vítico. Pode ir rodando aí. Vai rodando, vai como diria o Silvio Santos, rodando e girando. Vamos lá, isso, não, isso, não. Daqui a pouco o cofre, daqui a pouco. Daqui a pouco, calma cofres, o que é isso? Calma, calma. Isso, agora sim. E vamos. Rodando, tá com problema o touch aqui, ó. Um, dois, três e... Parou. Final do telefone, 71-33. E mandou uma foto, não vale? Não mandou foto, não vale, né? Não vale. Tentar Espaço Vip eu quero. Isso. Vamos de novo então, meu diretor. Mais uma vez, parou. Parou. Ó, que tal o Olá Espaço Vip também não, né? Possivelmente respondeu, né? Quando a pessoa manda, responde automaticamente, né? Pode ser esse, então? Bora. 0396, final do telefone, 0396. Ótimo, mandaram mensagem próximos às 11h30, no comecinho do programa. Que beleza, que beleza. Então, final do telefone, 0396, também faturou aí 200 reais lá da Espaço Vip. Mulher, homem, criança, enfim, adulto, aproveite. Porque lá tem acessórios, sapato, bolsas, nossa, mala. Tinha uma lá que é a tua cara, hein? Pois é. Tinha uma lá que é a tua cara. Aliás, um sapato mais bonito que o outro.